E vamos para mais um desenho fácil passo a passo aqui no canal Mundo Fofo Desenhos. Se inscreva no canal e deixe um comentário para poder nos achar aqui outra vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau